Olá, você já deve ter ouvido falar em pecuária. Com certeza a palavra é recorrente e a nossa aula de hoje tratará um pouquinho deste assunto. Você acredita que a palavra pecuária, ela diz respeito apenas a bovinos? E você é um estudante de graduação em engenharia de alimentos? Se você respondeu sim para uma dessas perguntas, esta videoaula é para você. Eu sou o professor Guilherme Benco e vou tratar nesse vídeo sobre o panorama da pecuária de maneira abrangente e geral. Vou falar da pecuária do ponto de vista mercadológico das principais cadeias produtivas de animais e espero que você goste e ao final desta videoaula você se sinta mais ambientado em tratar o assunto de pecuária na atuação profissional. Ok, vamos dar sequência então. Primeiro eu gostaria de apresentar os temas dessa aula, né? A gente vai tratar de uma conceituação sobre pecuária e aí nós vamos falar de espécies, animais de interesse econômico, nós vamos falar de modalidades de sistemas produtivos, embora nesta videoaula nós não iremos discutir com bastante detalhe cada sistema produtivo, mas ter uma visão panorâmica da forma de organização dos diferentes sistemas produtivos animais e vamos falar também de qualidade da matéria-prima, carne, né? E por fim, nós vamos trazer aqui um cenário, um resumo de como entender o cenário mercadológico por espécie animal. Aqui, nesse próximo slide, eu vou trazer para vocês aqui, de forma didática, uma separação entre as espécies animais de interesse econômico, aqui onde eu pude agrupá-las no grupo dos ruminantes e no grupo dos monogásticos ou não ruminantes. Por que eu fiz isso? Porque os sistemas de produção de ruminantes no Brasil, majoritariamente, eles incorporam maiores variações na sua forma de ser. Então, a gente tem maiores variações nas raças utilizadas dentro das espécies animais, a gente tem maior variabilidade no tipo e na oferta de alimento, nos climas, nas regiões onde esses sistemas acontecem e isso acaba por condicionar um determinante muito diferente em termos de qualidade de carne, né? E também produção de leite, mas majoritariamente em termos de qualidade de carne. Quando a gente já trata do assunto de sistemas de produção de animais não ruminantes, né? Coloquei aqui como monogásticos, a gente tem suínos, aves, peixes, assim por diante, são sistemas mais homogêneos do ponto de vista da agroindústria, eles são melhor organizados do ponto de vista a usufruir e fazer o investimento e alocar recursos mais semelhantes entre si. Então, a gente tem nessa situação dos sistemas produtivos dos monogásticos, uma situação de produção mais homogênea, portanto mais previsível, né? E com uma qualidade de matéria-prima mais constante. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção para você, engenheiro de alimentos, é que os sistemas de produção animal olhados entre ruminantes e não ruminantes permitem ao grupo dos não ruminantes um modelo produtivo mais homogêneo quando comparado a modelos produtivos provenientes de sistemas de ruminantes, ok? Aqui do lado eu trago uma curva de crescimento, um modelo de curva de crescimento animal, né? Esse aqui é um crescimento animal pós-natal e é uma curva chamada curva sigmoidal. Essa curva, ela retrata os diferentes fases ou momentos do desenvolvimento animal após o nascimento. E aqui cabe lembrar o seguinte, eu coloquei aqui essa setinha quando ocorre o abate, porque cada espécie animal dessa, bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos, suínos, aves, etc., eles terão um momento específico do momento de abate nesta curva de crescimento. Ou seja, o bovinos são geralmente abatidos mais próximos à idade ou peso adulto, ao tamanho adulto. Caprinos e ovinos são abatidos mais na fase de puberdade, ou mais no meio dessa curva sigmoidal. E o tipo de mercado ao qual o produto carne se destina, ele também condiciona isso. Então, a gente tem ovinos sendo consumidos no Oriente Médio, sendo abatidos próximo ao peso adulto. Ovinos sendo consumidos no Brasil, na Inglaterra, na Nova Zelândia, aqui mais embaixo nessa curva de crescimento. Então, o momento em que o abate ocorre na vida do animal, condiciona a sua constituição química da carne, da proporção de músculo-gordura, da proporção de água, da maciez e assim por coloração de gordura, sabor. Então, o ponto ou o momento do abate nessa curva de crescimento, ela é significativa para determinar as características de sabor, suculência, maciez, as características da qualidade da carne. Então, muitas vezes nós somos levados a pegar as tabelas de composição nutricional de carnes. A tabela taco, por exemplo, a tabela brasileira de composição de alimentos e comparar carnes animais, mas a gente não se lembra de refletir acerca de em qual momento de abate, em que fase da vida esse animal foi abatido. Então, a gente vai ter as diferenças entre carnes e parte dessas diferenças está condicionada ao momento em que esse abate acontece. Aqui, ainda nesse slide, eu coloquei aqui os equídeos em verde, né? A equideocultura, que é a atividade de criação de equídeos, né? E ela não é voltada no Brasil para o consumo da carne. Mas, no Brasil, existe um frigorífico, ele fica em Araguari, que é lá no Triângulo Mineiro, que faz abates e exportação de carnes de equídeos, né? Majoritariamente equínos. E a carne do jacaré e do javali, que são duas espécies animais de animais silvestres, cuja o registro está ligado ao IBAMA e não ao Ministério da Agricultura, mas que também já vem se expandindo de forma expressiva no Brasil, principalmente em churrascarias a gente tem achado isso. O que eu quero chamar a atenção é que o javali é uma espécie de animal silvestre que é possível fazer cruzamento com suínos. Então, já existem também criatórios que estão cruzando javali com fêmeas suínas, dando um produto chamado de javaporco, né? E é uma carne bastante saborosa, muito procurada em churrascaria também. As demais espécies animais que aparecem em pretinho aqui, todas elas estão sobre o registro e o controle do Ministério da Agricultura. São animais de interesse zootécnico. Os animais tirando os equídeos também estão no Ministério da Agricultura. Agora, os animais silvestres, esses estão sob o registro do IBAMA, ok? Se eu lembrar de mais alguma coisa mais à frente, eu retorno nesse slide. Bom, e aí para iniciar então essa discussão, como os bovinos são a primeira espécie que vem à cabeça quando a gente fala de pecuária, eu gostaria de iniciar explicando que nós temos no Brasil dois gêneros, quer dizer, um gênero e duas espécies de bovinos, né? Os bovinos são do gênero Bós e nós temos a espécie Índicos e a espécie Taurus, que a gente chama de Zebu e de Taurino, né? Os animais zebuínos são aqueles animais que vocês vão se recordar, são animais... o Nelore é um exemplo deles, né? É um animal branco, é um animal que apresenta cupim, que apresenta aquela pele embaixo do queixo, né? Ligando ao peito, que a gente chama de barbela. Então, estes são animais zebuínos, são animais de origem tropical, eles vieram da Índia, né? Por isso eu coloquei essa foto aqui de uma família com animais zebus lá na Índia. Lá na Índia, os bovinos são animais sagrados, eles não são explorados do ponto de vista comercial, né? Eles têm um papel de auxílio na subsistência das famílias muito importante naquele país e foi de lá que o Brasil foi buscar, então, os seus animais zebuínos das diferentes raças, né? Para trazer para cá que a gente pudesse produzir leite, produzir carne, fazer os cruzamentos necessários para a adaptação dos bovinos taurinos ao nosso ambiente tropical. Os animais taurinos são animais de origem normalmente europeia, continental ou de ilhas europeias. São animais de clima temperado, adaptados ao clima frio, né? Não são tolerantes ao calor, não são tolerantes aos ectoparasitas, como carrapatos, né? Então, esses animais, quando trazidos para um ambiente tropical, como o brasileiro, eles sentem bastante, né? Então, uma opção que se viu foi utilizá-los no cruzamento com animais zebuínos, buscando um animal híbrido, meio-sangue, que tivesse maior capacidade, desculpa, de se adaptar ao ambiente tropical. Aqui embaixo, nessa tabelinha, eu mostro algumas vacas taurinas, né? Aqui uma holandesa, aqui uma gérsei, né? Que são animais com aptidão para produção de leite. A gente também tem raças taurinas para produção de carne. O Aberdeen Angus, né? Aquela marca Angus, que a gente tanto ouve falar, é uma raça de bovinos, de um bovino taurino para produção de carne. E do outro lado aqui, a gente tem imagens de uma vaca gir, né? De uma vaca cinde. Essa aqui já tem um chifre parecendo um guzerá, mas não é um animal guzerá. Então, aqui a gente tem animais zebuínos. Os zebuínos, no seu trajeto evolutivo, eles não tiveram uma mutação genética que fez com que um peptídeo específico da caseína, que é a proteína do leite, se modificasse. Então, eles são denominados de animais A2, né? Leite tipo A2. Esse A2 se refere a uma combinação de aminoácidos específicos na caseína do leite e que no processo digestivo humano não nos traz intolerância. Agora, o processo de domesticação e seleção de animais taurinos, principalmente leiteiros da raça holandesa, em algum momento desse processo, houve uma mutação genética e a essa mutação foi denominado o termo A1 e essa caseína, então, ela no processo digestivo, ela gera um dipeptídeo que trará inconvenientes o maior índice de alergenicidade da proteína quando consumida por seres humanos, né? Essa qualificação da caseína do leite, ela já foi feita há mais de 10 anos. A Nova Zelândia, que é um país pequeno, uma ilha, cujos produtos de exportação são ovinos e leite, já exploram o mercado de produção de leite A2 há muito tempo, né? Como mercado de exportação. No Brasil, recentemente, do ano passado para cá, a gente tem tido algumas iniciativas, alguns criatórios em São Paulo e que já começam a comercializar o leite tipo A2, a fazenda Agrindus, é um exemplo disso, né? Mas depois, numa outra aula falando de qualidade do leite, né? De produção de leite, a gente vai detalhar mais especificamente essas variações. O que é importante saber aqui é que nós temos o gênero, o Bostaurus, espécie taurina, e temos os índicos, né? E que a origem desses animais, eles vieram, esses animais zebuínos vieram da Índia, como os taurinos vieram da Europa, ok? Aqui nesse próximo slide, eu vou mostrar aqui a origem do zebu, mas a título de curiosidade, por que a gente chama os animais, a maior parte do rebanho nacional é formado por uma raça chamada Nelore, aquele boi de pelo branco e a pele, o couro embaixo do pelo é preta, né? Isso confere a adaptação ao clima tropical, né? Na Índia, a gente tem a região nordeste chamada de região de Ongoli, né? Onde a maioria das raças zebuínas saíram daqui e vieram para o Brasil, e a gente tem uma cidade chamada Nelore, né? E que deu o nome, então, a raça. O gado lá é conhecido como Ongoli, né? Mas aqui ele recebeu o nome de Nelore, aqui a gente tem uma placa mostrando Nelore com dois L's, né? Lá na Índia, que é o seu, vamos dizer, o seu habitat de origem. Hoje, o Brasil detém o maior rebanho zebuíno do mundo e com a melhor qualidade de animais zebus que se encontram no planeta, né? Muitos outros países até importam alguns animais daqui, existe algum trabalho sendo feito em outros países. Os Estados Unidos desenvolveram uma raça, parece muito com a Nelore, mas é uma raça chamada Brahma, né? E é um animal que foi desenvolvido para ter peso, ter tamanho de carcaça, mas ele não tem uma morfologia adaptada às pastagens C4, às pastagens tropicais que a gente tem no Brasil, por conta da estatura, de comprimento de umbigo e assim por diante. Então, a gente, dando sequência nessa aula, agora eu gostaria que vocês parassem o vídeo, fossem até o YouTube, clicassem nesse endereço e assistissem o vídeo A História da Pecuária. Uma vez que vocês assistiram o vídeo da História da Pecuária, eu retomo, então, a sequência da aula, falando um pouquinho de crescimento animal e deposição de gordura corporal. Aqui eu gostaria de chamar a atenção o seguinte, o que a gente precisa saber de antemão? A gente precisa considerar que todos os animais e todas as raças de animais, elas embutem variações genéticas que vão priorizar os locais de deposição de gordura corporal. Então, a gordura corporal, ela pode ser depositada de forma subcutânea, ela pode ser depositada de forma intramuscular ou abdominal, como gordura abdominal em volta de intestino, de rim. Acontece que as diferentes raças, de bovinos, de ovinos, de caprinos, todos os animais, inclusive o ser humano, existem rotas preferenciais de deposição dessa gordura. Então, se você pega e pensa no animal zebuíno, como o Nelore, que a gente estava falando, ele tem uma boa, um grande direcionamento de acúmulo de gordura abdominal. Então, numa situação dietética, onde há sobra de energia, boa parte dessa energia que sobra, ela é acumulada como gordura e essa gordura é acumulada nas vísceras, ou na cavidade abdominal. Isso, no frigorífico, isso é retirado e não tem valor comercial. Algumas outras raças, como raças taurinas, como a berdin-angus, aquela raça angus, ela tem a tendência genética de acúmulo, majoritariamente, de gordura intramuscular. E essa gordura intramuscular é que dá as características de maciez, de suculência, de sabor. Então, a carne, para ser saborosa, ela precisa de uma proporção de gordura e essa gordura pode estar presente de forma subcutânea ou em cima do corte muscular, pode estar presente intramuscular e os animais também têm essa zona de deposição abdominal. Então, quando a gente pensa em qualidade de carne, a gente tem que pensar nas características que cada raça tem para a deposição da gordura. O quanto dessa gordura vai para a intramuscular, o quanto dessa gordura é depositada de forma subcutânea. Animais ebuínos depositam abdominal e subcutânea majoritariamente. Embora existam, dentro da população, alguns animais que têm uma frequência gênica que permite a deposição de gordura intramuscular, isso não é um padrão. Então, quando a gente compara carnes, bovinas, de animais ebuínos com animais taurinos, a gente tem uma diferença marcante na quantidade de gordura intramuscular presente no corte e isso impacta na maciez, na suculência e na percepção que o consumidor tem ao comprar carne de animais ebuínos ou não. Então, quando a gente compara carne de animais machos e fêmeas, animais castrados entre raças, essas variações elas irão acontecer. E cabe, então, à indústria sinalizar qual é o tipo de produto, qual o grau de proporção de gordura, qual o nível de gordura intramuscular que o mercado busca para que os produtores possam ser ou direcionar os seus sistemas de produção para atender isso. Aqui, neste exemplo, eu tenho caprinos e ovinos mostrando que ovinos lanados têm a sua maior proporção de depósito de gordura subcutânea enquanto caprinos têm a maior proporção de gordura depositada como gordura abdominal. Isso aqui está em porcentagem, né? Agora, a gente tem uma raça ovina no Brasil chamada Santa Inês que ela se assemelha muito mais aos caprinos em termos de deposição de gordura do que aos ovinos lanados, ok? Então, isso é muito importante a gente ter em mente que a qualidade de carne depende da genética e esta genética pode se manifestar de forma mais ou menos intensa dependendo da nutrição, né? Mas que o trabalho de melhoramento e direcionamento genético deve seguir para aquelas características que o mercado consumidor mais valoriza. E aí, cabe à indústria fazer a leitura, a percepção desse mercado e traduzir isso em termos de preço e valoração da carne para que os produtores estabeleçam programas de direcionamento genético para a obtenção dos produtos que se deseja aqui. A partir de agora, eu tenho essa fotografia dessa lousa que eu escrevi em sala de aula e eu vou dividi-la em partes onde nós vamos tratar do assunto das características mercadológicas das atividades pecuárias. Aqui, nessa altura da aula, você já deve estar considerando que as atividades pecuárias dizem respeito a todas as espécies animais. Então, neste primeiro segmento da lousa, nós vamos tratar da bovinocultura de corte. Então, quais seriam as características mercadológicas marcantes da bovinocultura de corte? Primeiro, que a maior parte do rebanho nacional é constituída de animais zebuínos, aqueles animais de cupim, e a gente tem uma ampla rede frigorífica tendendo ao monopólio pela empresa JBS. Então, se temos a maioria do rebanho nacional como animais zebuínos, a gente vai ter majoritariamente as características na carne encontradas de forma das características intrínsecas aos animais zebuínos. Características como as da carne do Aberdeen Angus ou do Hereford, que são animais taurinos, animais que têm muito tempo de seleção de carne para maciez, suculência, para quantidade de gordura intramuscular, essas características não estarão presentes aqui na carne zebuína, porque o zebu ainda não sofreu um direcionamento e um melhoramento genético para atingir essas mesmas características. Aliás, questiona-se se é que temos que fazer isso. Quem vai sinalizar o direcionamento do padrão de carne que devemos seguir vai ser o mercado consumidor. E cabe à indústria de alimentos a percepção das preferências da qualidade de carne e da manifestação dessas preferências e da valoração dessas características na precificação da carne. Bom, a JBS é uma empresa que dispensa aqui as apresentações e todo mundo já sabe do histórico dos últimos anos que tem acontecido em torno dela. É a maior empresa nacional e internacional no ramo de frigorífico. E eles estabeleceram então uma política pelo menos interna no Brasil de compra visando o pagamento mínimo possível. Então o que a gente tem como traço marcante na indústria frigorífica que compra carne bovina é que a indústria ela é tomadora de preço que ela lança um preço e tenta fazer de uma forma que se pague o menos possível. E numa situação onde a indústria não se responsabiliza por parte do processo e no momento de compra da matéria-prima ela tenta pagar o mínimo possível isso também acontece com o leite a gente pode dizer que a atividade da bovinocultura de corte ela tem sérias restrições para a incorporação de tecnologia uma vez que a incorporação de tecnologia apesar de trazer eficiência ao processo também demanda investimento agregação de custos no primeiro momento e que dependendo dos preços praticados no mercado a pecuária bovina pode não ter esse espaço financeiro para incorporar esses benefícios. Bom o pagamento de um bônus pela qualidade de carne ela ocorre na indústria frigorífica bovina somente em praças exportadoras ou aqueles frigoríficos que tem canais de exportação que conseguem um sobrepreço em função da qualidade dos negócios que faz consegue transferir isso gira em torno de 10% a mais no valor da rouba mas não é uma regra é frequente a gente encontrar frigoríficos que pagam preço mínimo classificam as carcaças aquelas que tem qualidade para receber bonificação são destinadas ao mercado internacional e esse benefício não é transferido ao produtor então essa é uma é uma concepção e uma forma de agir da indústria frigorífica ou de parte da indústria frigorífica que compromete os ganhos de qualidade que a nossa pecuária poderia ter então você que está estudando engenharia de alimentos precisa ter consciência desses fatos o pagamento normalmente se dá com 30 dias descontado frete mais impostos então quer dizer quando o produtor rural vê o dinheiro entrar na conta corrente esse animal que ele vendeu já foi consumido há muito tempo não tem o que fazer mas né então ele fica vulnerável o produtor rural ele é um tomador de preço tanto quando ele compra insumos quanto quando ele vende a sua matéria o seu produto final carne na indústria frigorífica né e não há normalmente contratos de fornecimento na maioria dos casos né entre indústria e produtor salvo raras exceções porque o estabelecimento de contratos prevê a definição de preço né e de preço compatível ao processo que se objetiva mas como o modelo de negócio ele busca pagamento mínimo então fica mais num esquema de leilão puxando o preço para baixo né a precificação da carcaça caracteriza-se por uma queda de braço então entre a necessidade de compra da indústria e de venda do produtor então todos os noticiários nacionais eles fazem referência ao preço ou a cotação da rouba do boi em função dessa queda de braço entre necessidade que a indústria tem de comprar e a necessidade que o produtor tem de vender aquele que tiver maior necessidade puxa o preço um pouquinho para o seu lado ok agora falando de aves e suínos aves e suínos é implica ou são espécies animais cuja a indústria tem uma pegada bastante diferente a indústria caracteriza-se por se responsabilizar por toda a cadeia produtiva e a esse modelo de negócio a gente chama de indústria integradora então como a grande indústria de aves e suínos que é a grande exportadora mundial o Brasil é um grande player exportador de carne de aves e suínos no mundo então essa indústria precisa ter qualidade precisa ter constância precisa ter previsibilidade então para que ela consiga colocar todos esses atributos no seu negócio ela precisa tomar conta de fato dos fatores de produção então aqui a gente tem a figura da integradora onde a indústria provê o projeto a assistência técnica o esquema nutricional sanidade a logística de transporte garantia de compra a genética dos animais etc o que que fica então por conta do produtor o investimento em infraestrutura e a mão de obra de execução do trabalho agora todo o mais o pacote tecnológico no mais ele é fornecido pela indústria integradora e aí eu quero dizer aqui para vocês que as indústrias de integradoras as indústrias de aves e suínos são uma das grandes empresas que contratam engenheiros de alimento no mercado não só também exotecnistas veterinários agrônomos para para dar respaldo a todo esse pacote tecnológico mas é uma agroindústria bastante competitiva bastante tecnificada e que incorpora mão de obra qualificada e então ela ela tem esse esse viés de contratação de profissionais formados para fazer a coisa dar certo então é um mercado voltado à exportação tendo em vista que é um oligopólio nós não temos muitas empresas no Brasil fazendo esse modelo de negócios está na mão de pouca gente as plantas frigoríficas elas ocorrem nas regiões produtoras de milho e soja então aqui no Tocantins nós temos uma região crescente na produção de soja e milho consequentemente a indústria esmagadora para processamento dessa soja e produção do farelo ela virá para cá e depois a gente vai ter a consolidação de atividades de produção de aves e suínos do estabelecimento de uma integradora neste momento a gente está numa fase de transição onde uma empresa aqui da região aqui do Tocantins ela saiu do mercado deixou um vácuo no mercado outra empresa tentou entrar ela desenha alguns modelos de negócio mas grandes concorrentes já sinalizam a vontade de participar da fatia desse mercado e que não é pequeno agora falando de ovinos e caprinos ovinos e caprinos a gente tem os maiores rebanhos no nordeste no sul do Brasil no nordeste brasileiro a gente tem animais deslanados no sul do Brasil a gente tem raças de animais lanados essa indústria frigorífica ela é muito especializada ela não é muito desenvolvida fora dessas regiões salvo no estado de São Paulo que nos últimos 15 anos experimentou um incremento no número de frigoríficos e de criatórios ligados principalmente a ovinocultura então a gente tem poucos frigoríficos especializados e alguns abatem suínos e ovinos alguns abatem bovinos e ovinos e caprinos mas existem principalmente no estado de São Paulo frigoríficos que trabalham exclusivamente com suíno com desculpa ovinos a expansão para o centro-oeste ela foi observada e sudeste nos últimos 15 anos principalmente em função da exclusão de produtores da atividade leiteira por uma questão de escala e viabilidade econômica então muitos desses produtores buscaram na ovinocultura ou na caprinocultura uma atividade pecuária alternativa o grande parte do mercado consumidor está nas regiões estão nas regiões metropolitanas do país as maiores capitais do país são os locais de maior consumo dessa carne é onde a gente tem o maior número de frigoríficos adjacentes a essas capitais principalmente falando de São Paulo e aqui cabe uma consideração de que os frigoríficos no estado de São Paulo eles têm o seu sistema de inspeção sanitária como inspeção estadual é o SISP eles não manifestam interesse em implantar o SIF porque o seu mercado é dentro do estado é muito localizado o preço da carne bovina o preço da carne ovina ela é maior do que o da carne bovina se você olhar o valor da rouba ele é significativamente maior agora a gente tem que lembrar que o animal que é abatido ele é abatido ainda como cordeiro numa fase jovem então a exportação o volume de carne que um sistema de produção consegue produzir quando você faz a conta do pagamento do sistema do custo do sistema de produção inteiro acaba não sendo não significando tanta margem assim só pra você ter uma ideia o que um cordeiro gasta a produção global de um cordeiro terminado o custo do cordeiro é 21% do custo global todo o restante é o custo do sistema então há de se fazer avaliações e ponderações muito criteriosas pra você poder viabilizar essa atividade pecuária e é necessário para o desenvolvimento se ter uma indústria prestadora de serviço ou seja o que eu antevejo o que eu prevejo como uma alternativa para o setor frigorífico de ovinos e caprinos é que a indústria que se implante nesse segmento ela seja uma prestadora de serviço que faz venda o abate faça os cortes e entregue o produto inspecionado ao produtor pra que ele então explore comercialmente e venda essa carne direta aos seus clientes a indústria frigorífica nesse segmento se ela optar por comprar os animais ela vai acabar comprando o que é bom o que é médio o que é ruim e vai ter que incorporar soluções de negócio pra ter rentabilidade nesse mercado como é um mercado pulverizado como é um mercado que compete com o abate clandestino se você viabiliza a entrega de um produto inspecionado e embalado para o produtor a tendência é que esse mercado clandestino diminua que esses produtores se formalizem e ampliem seus negócios e com isso você garante o funcionamento dessa indústria bom mas essa é uma ideia que já foi apresentada e em vários momentos pra Secretaria da Agricultura e pra outros técnicos e tal mas que aparentemente ainda no Brasil não foi capaz de sensibilizar o poder público então a gente ainda observa majoritariamente essas questões esse mercado clandestino sendo muito mais competitivo e lucrativo do que o que a indústria frigorífica paga agora falando deixa eu ver bom aqui a gente acabou a apresentação espero que vocês revejam assistam a aula assistam o vídeo e tragam as dúvidas pra na próxima aula muito obrigado grande abraço a todos